Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Endzone World Apart aqui no canal do Waka, mais um prazer ter vocês comigo. E galera, o jogo está sendo lançado hoje, se você tá vendo esse vídeo no dia que ele foi lançado aqui no canal, o jogo também tá sendo lançado hoje e o jogo tá muito legal, tá galera? Esse jogo que eu já cobri no canal uma vez, mas ele tava em Early Access, então agora eles estão entregando o jogo pronto e eu digo pra vocês, o jogo tá muito legal. Então vamos começar uma nova jogatina, galera, só pra vocês se situarem, tá? Endzone World Apart é um jogo, olha lá, Banished, tá? Se você participou do canal, com certeza você não conhece Banished, se você não conhece Banished, cara, digita aí, canal do Waka, Banished, porque, meu Deus, é muito bom o jogo. Mas é um jogo, olha lá, Banished, contudo ele tem uma premissa de um mundo pós-apocalíptico, tá? Isso aqui vamos na configuração normal, configuração do mapa é essa mesmo e o nome aqui vai ser Wakandia, porque sim, e let's go, ok? Vamos começar a jogatina aqui. Então, o que que acontece, galera? Basicamente, o mundo teve uma guerra nuclear muito louca, tá? E as pessoas, elas se esconderam num lugar onde elas se chamavam Endzone, tá? E depois de muitos anos, muitas gerações dentro dessa Endzone, eles resolveram sair. E agora eles estão explorando o mundo novamente, estão tentando povoar o mundo novamente, certo? Então, aqui nós estamos, tá? Isso é um novo começo, esse lugar parece um ótimo pra nós instalarmos. Você sabe que aprendemos no refúgio, necessidade básica em primeiro lugar. Precisamos desenvolver um abastecimento de água, comida e comida, e depois a gente faz o resto, certo? Então, deixa eu pausar o jogo. Primeira coisa, galera, a interface do jogo é maravilhosa, tá? A interface desse jogo é provavelmente uma das melhores interfaces que eu já vi na minha vida. Eu nem tô exagerando, tá? De verdade, é um... Ele consegue ser melhor que Banished, que já era excelente, tá bom, galera? Mas vamos lá, tá? Vamos jogar aqui. O que que acontece? O mundo, ele teve a guerra nuclear. Ele teve as explosões nucleares e tudo mais. Então, nós ainda temos radiação, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, eu consigo ver o mapa de radiação. Então, essa parte verde aqui é a radioatividade desse lugar. Essa radioatividade, tempos em tempos, ela muda, porque depende da chuva, depende de um monte de coisa, tá? Mas o que eu quero que vocês levem em consideração é, sim, existe radiação, tá bom? Então, desativei isso. O que que é isso aqui? É um local interessante pra gente explorar. Eventualmente, a gente vai chegar aqui. Então, a galera, tá? Nosso povo, eles estão aqui. E, por enquanto, eu não atribuí tarefa nenhuma pra eles. Então, o que que a gente tem que fazer? Tem diversos recursos aqui em cima, galera. Tem carvão, tem peças de eletrônicos, tem plástico, tem metal, tem tecido, tem medicamentos, tem proteção contra radiação. Isso aqui vai ser bem importante, principalmente quando nós começarmos a fazer nossas expedições. Tem ferramentas. Sem ferramentas, as pessoas não trabalham. Ela, na verdade, trabalha, mas de uma forma bem reduzida. Tem sucata, tem madeira, tem comida e tem água. Então, esses aqui são os recursos que nós temos que ficar de olho. Agora, uma outra coisa que é bem importante também é, primeiro, nossa colônia, ela é feita de pessoas adultas e de pessoas e de crianças, tá? Dependendo do tipo de lugar que esses caras moram, eles vão fazer crianças ou não, tá? Então, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso dentro do jogo. Mas vamos lá. Deixa eu setar algumas coisas aqui. Primeira coisa, vamos setar algumas tarefas. Nós precisamos coletar essas sucatas aqui, tá? Isso aqui vai ser o que vai fazer a gente sobreviver por um tempo. Nós precisamos dessas sucatas aqui. Então, isso aqui é simplesmente uma tarefa onde nossos... Cadê? Aqui. Nossos colonos, basicamente, vão aqui e pegam essas coisas e trazem pra gente. Basicamente isso. O nosso storage inicial é exatamente esse ônibuzinho aqui, esse carrinho que trouxe a gente até aqui. Então, por enquanto, tá ok. Outra coisa que eu vou precisar é colheita de plantas. Isso aqui é pra pegar comida, tá, galera? Então, colheita de plantas, isso aqui, eu vou usar essa região aqui, tá? Essa região aqui como uma região de caça, uma região mais ou menos nesse estilo, tá? E é importante que nossas plantações depois fiquem próximas de um lugar de água também. Vocês vão entender o porquê. Então, isso aqui vai ficar aqui, né? Certo? Colheita de plantas. Todos os recursos não necessariamente. Madeira. Eu vou precisar de uma madeira inicial. Vamos pegar essa madeira inicial aqui. Tá, vamos pegar... Se não me engano, tinha um jeito de aumentar o range disso aqui. Acho que eu não me lembro mais. Talvez não tenha mais. Eu tinha quase certeza que tinha um jeito de aumentar o range ali. Mas eu não sei. Não tá aumentando, então. Iriz, guarda, Iriz. Vamos pegar essa madeira aqui ao redor também. Então, por enquanto, tá tranquilo. Então, aqui nós estamos coletando sucata. Aqui madeira. E aqui alguma comida, certo? Além disso, nós precisamos de coisas básicas. Primeiro, casas para os nossos moradores. Isso vai ser extremamente importante para a gente. E nós vamos precisar de comida e água, tá? Então, vamos tentar resolver um por um aqui primeiro. Primeiro, vamos com a água, tá? Seria interessante fazer uma cisterna. Cisterna armazena água. A construção requer um cais e um posto, um coletor de água para funcionar. Cais e postos são preferenciais de água coletada em vez de coletor de água pluvial. Então, a cisterna é interessante, a caixa d'água é interessante, o coletor de água pluvial é interessante e o poço é interessante. Contudo, o poço, salvo engano, eu preciso de alguém para trabalhar nele. Bomba de água elétrica vai demorar um pouquinho. Vamos fazer um poço. Se não me engano, o poço tem que ficar perto d'água para que ele seja um pouco mais eficiente. Então, vamos fazer um poço de água aqui. Vamos fazer um poço de água aqui e vamos fazer uma caixa d'água aqui do lado. Isso aqui vai ser importante para a gente começar nossos trabalhos. Então, o poço de caixa d'água está ali. Comida, eu quero a cabana de caça. Cabana de caça aqui para a gente começar. Deixa a cabaninha aqui. Cabana de caça vai nos ajudar aqui no início do jogo. Então, deixa a cabana de caça aí, perfeito. E uma cabana de pesca também vai ser interessante para a gente ter um início aqui. Tá bom? Faz a cabana de pesca aí. Então, ok. Eu preciso setar alguns builders. Vou setar três construtores aqui por enquanto. E, além disso, nós precisamos de casas para esses caras. Casas é bem importante. Então, vamos fazer algumas cabanas aqui. Quantas pessoas que cabem nas cabanas mesmo? Não me lembro. Where is there? Dois adultos e três crianças. Eu tenho dez adultos. Então, eu preciso de cinco cabanas no total. Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro. Vamos fazer uma quinta e uma sexta cabana aqui. E tá ótimo, tá? Eventualmente, nós vamos passar nossas estradas. Mas, por enquanto, tá. Então, deixa a galera sair e fazer o trabalho deles. Tem muita coisa para se construir, né? Eu tenho que tomar cuidado com a água. Eu tenho que tomar cuidado com a comida, tá? Então, beleza. Já fez a cabana de caça aqui. Vamos colocar pelo menos uma pessoa caçando. E, salvo engano, como que eu caça e captura... Como que eu coloco... O lugar dela? Caça e captura. Não, eu quero caça mesmo, mas eu queria mudar o range. Ok, galera. É aqui, ó. É aqui que eu tenho que clicar, tá? Aqui é para demolir e aqui é para mudar o lugar. Então, nós vamos caçar nessa região aqui, tá? Vamos caçar nessa região aqui. Então, por favor, cabana de caça. Caça ali. Beleza, ok. Então, a gente já tem uma fonte de comida ali, de certa forma, né? A quantidade de pessoas, ela vai me limitar muito aqui no início. Vocês vão ver, tá, galera? Então, aqui, ó. Por exemplo, eu preciso de uma pessoa trabalhando. Tá? Para pegar água no poço. Então, isso aqui também é importante. Na caixa d'água também eu vou precisar. Aqui também eu vou precisar. Enfim, todos os lugares aqui vocês vão ver que vão ter uma certa necessidade desse tipo, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar aqui no início. Isso aqui tem um pouco de caça, né? Uns búfalos aqui. Algumas coisas aqui que nós podemos caçar. Tem alguns scraps aqui que nós poderíamos pegar. Então, por enquanto, está tranquilo. Estão fazendo nossas casinhas ali boas. Se não me engano, como que eu faço mesmo... Tem que usar logística, estrada de terra. Vamos fazer essas estradas aqui. Não consigo clicar nisso. Vamos fazer isso aqui para cá. Perfeito. Vamos aqui para cá também. Daqui até aqui. E daqui até aqui, tá? Só para que isso aqui fique uma movimentação mais rápida aqui dentro dessa região. Lembrando, isso aqui é o nosso principal armazém, tá? Então, por isso que a galera está ali. Você já cortou toda a madeira. Eu quero mover você. Venha para cá e corte essa madeira desse lado aqui. Também vou precisar. Madeira vai ser uma coisa extremamente necessária para a gente se desenvolver, tá, galera? E, inclusive, uma das coisas que nós queremos aqui... Cadê? Acho que é recurso... Cabana do Lenhador. Exatamente. Eu preciso da cabana do Lenhador. Como que não ficasse assim? Vou fazer a cabana do Lenhador. Pode ser aqui, eu acho. Pode ser aqui. E daí a gente muda o lugar de trabalho dele. Aperto o S. Que é sem querer, galera. Deixa os caras construírem ali. Fazer a cabana do Lenhador. E uma vez que eu tenho a cabana do Lenhador, eu vou colocar as pessoas para trabalharem. O que eu vou fazer? Acabando o Lenhador, a grande diferença dela é que esses caras podem replantar as árvores, tá, galera? Então, é por isso que ela é interessante. Então, aqui, derrubar e reflorestar, tá vendo? Então, essa é a grande diferença. Esses caras aqui, do jeito que nós fizemos, nós só destruímos, né? O que é bem diferente. Vamos demolir isso aqui. Perfeito. Essa tarefa ali não precisa mais. E você está pegando scraps. Os scraps eu ainda preciso. Isso aqui também é scrap, né? Vamos ver, você. Ó. Poucas sucatas aqui, ok. Beleza, já tem pessoas ali. Espera aí. Vamos ver quem que está. Como carregador de água, eu vou precisar de um. No posteiro, eu vou precisar de um. Consultor. Pescador, justamente, um. Caçador, já tem um. Lenhador. Lenhador, eu vou colocar... O problema é que eu sou muito limitado para a quantidade de pessoas. Nós vamos colocar dois lenhadores por enquanto, tá? Porque madeira é uma das coisas que a gente vai utilizar muito nesse início aqui, tá, galera? Vocês vão ver. Então, perfeito. A gente já tem isso. E agora falta um outro recurso aqui também, que é bem importante. Cadê? Recurso... Recicladora, eventualmente, nós vamos querer fazer. Mas eu acho que é ele agora mesmo. Não, coletor de sucata que eu preciso. Mas para isso, eu preciso de um monte de coisa. Eu preciso de um monte de coisa que eu não tenho, inclusive. Então, eu vou precisar de um reciclador. Tá, reciclador, salvo engano. Eu preciso de três recicladores diferentes para pegar cloth, metal e plástico, tá? São as coisas necessárias no início. Aí, com cloth, metal e plástico, eu vou desbloquear o coletor de sucata. Não era o coletor. Um segundo, galera. Ok, galera. Eu estava olhando errado. Eu preciso do ferro velho. É isso aqui que eu estava procurando e não estava achando de jeito nenhum, tá? Então, o ferro velho é uma das coisas que eu preciso aqui agora, tá bom? E além disso, tá? Nós já vamos cuidar aqui também. Eu vou precisar de comida. E os campos, salvo engano, Tenho um... Deixa eu ver qual lugar que eu vou colocar esses campos, galera. Isso vai ser importante. Talvez nessa região aqui. Eu quero colocar ele... 16 por 8. Perfeito. Isso aqui é um ratio bem interessante para a gente. Eu vou querer dois desses campos. Dois desses campos. 16... 16 por 8. Perfeito. Dois desses campos. Aqui vai ser... Tem que esperar construir aqui. E além disso, aqui nesses lugares, tá? Eu vou precisar de... Não, bomba d'água. Aqui. Usina de irrigação. Isso aqui é extremamente importante para a gente. Porque isso aqui vai garantir que essa área aqui fique molhada, tá? E que a gente não sofra com as secas aqui. O que acontece, galera? Olha só. Vou clicar aqui. Essa zona verde é onde está mais ou menos molhado. A zona azul é onde está muito molhado. E essa zona mais marrom aqui, ela está bem seca. Então, se eu tentar plantar nessa região aqui agora, eu não vou conseguir. E isso pode ser um problema para a gente. Como comida, eu sei que é um grande problema desse jogo, tá? Eu já vou cuidar para ter duas fazendinhas aqui de plantio para a gente. E isso aqui vai dar um up na nossa... Na nossa Polônia, tá? Comida... Não, eu quero... Vamos fazer uma logística de novo. Vamos fazer as estradinhas aqui. Isso aqui é importante que seja cercado. E que tenha... E que eles consigam fazer isso aqui com velocidade, tá? Então, deixa os contos... Isso aqui não custa nada, né? Importante lembrar que não custa. Passar ali sem querer. Tudo bem. Para cá, perfeito. Aqui, aqui, aqui. E aqui, o que nós vamos produzir? Primeiro, eu quero... Vamos escolher o tipo de semente. Aqui vai ser beterraba. E aqui vai ser trigo. Perfeito. Então, é o que a gente tem por enquanto, né? Isso aqui é aleatório. Poderia ter aparecido os outros. Eu acho... Eu tenho quase certeza que quando eu joguei da outra vez, apareceu outra. Então, aqui é trigo. E aqui, beterraba. Tá. Escolha a semente. Perfeito. Ok. E agora, eu preciso de pessoas também para trabalhar no plantio. Cadê? Fazendas. Duas pessoas aqui é o suficiente. Vamos balancear isso aqui. Eu preciso do irrigador também, né? Infelizmente. Então, por enquanto, o que a gente tem é isso aqui. Uou, ainda tem um coletor de sucata. Uau, ainda tem isso. Ainda tem isso, galera. Ainda tem um coletor de sucata. Beleza. Vamos aumentar a velocidade aqui, deixar as coisas acontecerem. E isso aqui já vai dar um up gigantesco para a gente, tá, galera? Isso aqui vai garantir comida, basicamente, né? Isso aqui está longe do lugar onde pega a água. O que é ruim, tá? O que, de certa forma, é ruim, mas que está ok. E isso aqui também não vai ser construído agora, porque está esperando plástico, tá? Plástico ainda vai demorar um pouquinho para a gente ter. Acho que surgiu uma outra pessoa aqui para a gente. Para eu ter plástico, galera, é o seguinte. Olha só. Vamos fazer uma aqui. Vamos fazer uma aqui. Vamos nos recursos aqui. E nós vamos fazer um reciclador, tá? Reciclador é outra peça importante aqui para a gente. Reciclador, eventualmente, eu vou precisar de três. Eu vou fazer três aqui embaixo, tá? Então, esse aqui vai ser o primeiro reciclador. Vou fazer aqui porque ele está próximo dos materiais ali. E deixa ele ali esperando os recursos. Se não me engano, requer só sucata. Sucata nós estamos pegando nessa região, certo? Sim, nós estamos pegando nessa região. Então, perfeito. E você também, agora eu já tenho uma pessoa que trabalha aqui, né? Só que você está num lugar onde você não vai conseguir pegar nada, basicamente. Pega nessa região aqui primeiro. Tá? Nessa região aqui primeiro. Depois você pega nas outras. Esse cara aqui vai ser extremamente importante, porque ele vai juntar mais sucatas para a gente, galera. Ok, muita coisa aqui para se fazer, mas pelo menos nós temos um posto d'água. Eu não tenho armazém. A água está diminuindo. Isso é um problema. Isso pode ser um problema para a gente. O nível na bomba dos tanques não está das melhores, tá? Talvez a gente tenha que fazer alguma outra coisa aqui. Vamos fazer um cais. Vamos fazer um cais aqui. Tá? E no cais nós vamos fazer uma cisterninha. Cara, não. Não é... É uma cisterna. Deixa assim. Eu acho que aqui eles já pegam água. Cisterna coleta, armazena água. A construção requer um cais. Não, está correto. Requer um cais. Em teoria, eu teria que fazer você por aqui mesmo. Tá bom. Faz aí. Muita coisa para se construir. Muita coisa para se construir. Mas tudo bem. Ok. Deixa as coisas acontecendo. Eu preciso de um... Refinador. Pera aí. A refinaria está pronta. Tá. Eu preciso aqui de plástico. Plástico é uma das coisas que eu preciso aqui. Colocar uma pessoa trabalhando ali. Ok. Minha... Minhas ferramentas já estão acabando. Uau. Comida por enquanto não é problema. Água é problema. E água ser um problema é um grande problema. A galera está plantando aqui. Beleza. Deixa eu ver como é que está a água. Tem um pouquinho de água aqui. Mas já vai ficar seco de novo. O que atrapalha bastante. Tá. Eu recomendo, galera. Quando você for começar uma jogatina. Dá uma olhada no como que está o mapa primeiro. Sabe. Porque sempre tem regiões que ficam secas primeiro do que outras. Então você vai preferir plantar nessas regiões que não vão ficar secas tão rapidamente. Aqui tem um restinho de resíduo de coisa. Então, ok. Você está pegando planta. Pode pegar as plantas aí. Para a gente ter comida. Água é um problema. Água definitivamente é um problema. Água definitivamente é um problema. Pior que eu tenho pessoas trabalhando aqui. Falta caixa d'água, né. Caixa d'água provavelmente falta plástico. E falta carvão também. Isso aqui vai demorar a fazer. Plástico e carvão. Plástico e carvão. Carvão não é tão difícil assim de se conseguir. Basicamente eu vou queimar madeira. Mas é mais um trabalho que eu tenho que preencher. Eu vou deixar... Vamos fazer esse carvão aqui. O que é isso aqui mesmo? Estou trabalhando de caixa, ok. Está radioativa. Que pena. Vamos fazer um negócio de carvão aqui do lado. Eu não gosto dele ali. Só que com a prestação eu não queria colocar aqui também. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar aqui. Pronto, ok. Ali está ok. E daí aqui nós vamos passar a nossa estrada. Pronto, ok. Beleza. Assim os caras vão priorizar as estradas. Nós terminamos a nossa cisterna. Beleza. Beleza. Talvez isso aqui dê um up para a gente. Eu já tinha terminado? Não, né? Acho que não. Ligado, ligado. E isso aqui é um coletor de água pluvial. Eventualmente a gente vai ter aqui também. Coletor de água pluvial é bem importante. Oh, crap. Sério. Parece que cabe ali. Vou colocar isso aqui, velho. Deixa o coletor aí. E vamos passar estradas. Vamos passar essas estradas aqui. Só para a galera andar mais rápido para cá. Pronto. Faltou aqui. Pronto. Ok. Fica um negócio meio quadrado assim mesmo e está bom. Ok. Então agora as coisas aqui vão devagar. Provavelmente está faltando pessoas aqui. Está faltando um carvoeiro. Vamos colocar um lá. Produzir carvão para a gente. Perfeito. Deixa uma pessoa aqui produzir carvão para a gente. Tranquilo. Nós temos comida. Comida não é problema. E nós... Pera. O que está rolando? Muitos colandos são forçados a atravessar terrenos sem proteção. Temos que aumentar nossa produção de roupas de proteção. Oh, God. Tá. Eventualmente. Vamos nessa. Tem que fazer uma faiataria e tem que fazer duas máscaras. Tá bom. Eu quero fazer isso, mas eu não tenho o material necessário. Essa é a verdade. Adoraria fazer isso, mas eu não tenho o material necessário. Eu acho que isso aqui não tem recurso, decoração, tarefas. Cadê? Comunidade. Jogueira, fórum, cemitério. Eventualmente a gente quer fazer essas coisas. Enquanto não dá. Recurso. Tem uma faiataria ali. Aqui é que é pano. Eu não tenho pano. Isso vai ser complicado. Eu preciso de mais recicladores. Essa é a verdade. Acho que recicladores tem que ser o que a gente tem que ir atrás. Então eu quero mais um reciclador aqui. Faz... Como que eu cancelo aquela estrada ali? Como que eu cancelo isso aqui? Ok. Cancelei. Em logística tem a parte de cancelar aqui. Beleza. E agora recurso. Eu preciso de mais... Eu preciso de mais dois recicladores. Que por acaso não cabem aqui também. Fala sério. Mas cabe aqui. Não quero colocar aqui. Tá. Eu vou... Eu... Eu quero fazer daqui. Logística. Emover a estrada. Emovei. E agora... Recurso. Reciclador. Mais um reciclador aqui. Perfeito. E agora a gente passa a estrada de novo. Estrada. Agora... Dá pra passar... Na estrada de novo. Ok. Aqui pra cá vai ter que ser assim. Beleza. Ok. Tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Isso aqui vai ficar do jeito que dá. Tranquilo. Nossa plantação aqui tá acontecendo. Isso aqui vai demorar. Porque falta plástico. Que é uma das coisas que nós estamos reciclando. Tentando construir essas coisas com plástico. Aqui falta carvão. Carvão a gente tá fazendo aqui. Produção não é tão rápida. Mas eventualmente vai dar certo. E aqui na cabana de pesca... Não. A cabana de pesca tá funcional. Você aqui tá funcional também o caso. Ele serve pra galera vir pegar água, tá? Por isso que agora nós temos um estoquezinho ali. Nós temos a cisterna. E nós temos o coletor de água pluvial. Então falta a caixa d'água e a cisterna. Isso aqui vai ser bem lindo quando isso aqui terminar. Ah. E depois também ter isso aqui ativo. Pra que a gente não falte comida. Então basicamente galera. O inicial aqui que a gente precisa, né? Tá saindo. Você cabe aqui? Uau, quase. Acabaria assim. Mas não assim. Talvez eu coloque você de cá. Deixa eu fazer a alfaiataria aí. Não problema não. Poderia ter colocado ali. Deveria talvez. Ai, dá logo. Tá faltando tecido. Ok. Falando em tecido. É, preciso que isso aqui fique pronto. Tá. Aqui falta mão de obra só. Então peraí. Vamos olhar. Reciclador. Cadê? O alfaiat não vai rolar agora. Cadê o reciclador? Eu tô cego galera. Tô completamente cego. Detor de sucata. Refinador. É refinador? Eu acho que é refinador mesmo. Eu acho que deveria ser isso aqui. Só que um eu quero pano. Isso aqui tá correto. E o outro eu quero metal. Perfeito. Ok. É isso que eu prefiro. Ah, você não tá construindo ainda, né? Poção de edifício. O que que tá faltando aqui? Madeira, sucata. É, tá faltando madeira e sucata. Na verdade aquilo ali não tá construindo. Eu tenho pessoas sobrando aqui. Que estranho. Que estranho. Ter pessoas sobrando. Vamos colocar mais um carregador de água. Aparentemente tá faltando pessoas pra carregar água pra gente. Talvez mais um caçador. Ah, e um lenhador. Ok. Vou balancear aqui com dois e dois. Perfeito. Ok. Uau. O que que tá rolando? Uou. Tem uma galera sem casa aqui. Sem roupa de proteção. E a galera tá infeliz. Oh, no. Tá. O negócio não tá legal. Minha felicidade tá caindo. Isso é ruim. A gente tem que prover essas coisas pra galera. Tá. Antes de mais nada, vamos construir as casas. Na verdade, vamos fazer um alojamento maior. Vamos fazer um abrigo. Fazer um abrigo bem grande aqui. Ok. Gostei disso aqui. Beleza. Faz um abrigo gigantesco aqui. Ah. Será que eu consigo aumentar a prioridade disso aqui? Volta sucata e tecido. Oh God. Volta sucata e tecido. Tá. Pera aí. Ah. Vamos vir aqui. Vamos colocar tarefas. Coletar sucata. Eu já tenho uma aqui. Deixa eu mudar isso aqui. Aqui não tem mais sucata, aparentemente. Isso explica por que que nós estamos com problemas pra pegar sucata. Ah. Você também. A gente vai alterar esse lugar. A galera pega sucata aqui, por favor. Pronto. Isso explica por que que não tá rolando aqui, galera. Eu tava sem sucata e não tava vendo. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse primeiro episódio aqui, tá? Eu vou encerrar esse primeiro episódio. Se você gostou, deixa aquele like e deixa nos comentários pedindo por mais episódios aqui. Tem muita coisa pra gente explorar. Tem defesas contra a galera do mal que vai vir querer atacar a gente. Tem a parte de tecnologia, mandar expedições pra lugares de interesse. A parte de gerar pesquisa pra habilitar novas tecnologias, outras coisas pra gente aqui. Enfim, galera. Esse jogo tem uma infinidade de coisas que a gente ainda não explorou. Tudo bem? Meu nome é Waka, mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.